Senhoras e senhores, saudações, aqui quem vos fala é o Netão, estamos, falamos direto da Águia Automecânica 4x4 de Sinop no Mato Grosso e vamos começar agora mais um vlog do BDM, é moçada, hoje não é um BDM tradicional, hoje vai ser um vlog, quinta-feira, vou gravar esse vlog aqui, esse vídeo aqui, sem edição, entendeu, sem corte, sem nada, vai ser direta moçada, vai ser de bate e pronto, ao vivo e a cor, quem sabe faz ao vivo, porque o meu programa de edição bugou de vez, o vídeo de hoje, já vou para a sétima tentativa, mudando as configurações em todas as tentativas e ele não renderiza mais, eu vou ter que dar um jeito pessoal, então esse final de semana não teremos BDM, perguntas e respostas, ia ser tão incrível, eu estava planejando um negócio bem legal, então moçada, vou ter que fazer assim, e o amigo lá do grupo de Facebook, lá da SW4, que eu falei para ele que ia ter um vídeo de SW4 Flex aqui no canal, cara, desculpa aí, eu peguei e infelizmente não consegui colocar o vídeo, esse vídeo de hoje era o vídeo da realização da SW4 Flex, então, amigão, assim que eu resolver o problema de edição de vídeo, é o próximo vídeo do BDM será ele, beleza, para não perder o costume moçada, vamos aqui ó, vocês já reconheceram esse capô aberto aqui, já reconheceram, pois é, Josiane, Dimas Godoy, Triton, fundiu o motor, problema de aquecimento, quando o BDM voltar ao normal, terá vídeo desse carro aí, beleza, não se desesperem, aqui uma Hilux, aquela Hilux da frente incrível, moçada, tem aquela frente top das galáxias, fez a troca de sapato de freio, ó pessoal, sabe aquela lavada no espelho tradicional da Águia Automecânica, então, lavaram o espelho, engraxou os reguladores, tudo novo aqui, essa Hilux aqui pessoal, deixa eu dar uma volta aqui, essa é animalesca, olha o pneu que o cliente colocou, olha aí, ó, o kit altura dele, é um kit altura animal, né, olha lá, e o pneu moçada, 275 65 18 BF, pneuzão animal, essa aqui é aquela frente que nós estávamos discutindo as formas geométricas da frente, lembra um sábado aí, que a gente estava discutindo as formas geométricas da frente desse veículo, olha aí que beleza, e o instance, como é, é instance, né, um instance visual dessa Hilux, parece com o da Garbosa, aí ó, se tivesse programação de vídeo, já ia a vinheta da Garbosa, agora não vai, roda preta, estribo preto, aplique do, ali, do, aplique entre os vidros ali, ó, nas portas, tá vendo, entre as duas portas preto, ali ó, aquela coluna no meio das duas portas, também com um adesivo preto fosco, é isso aí moçada, e aí ó, os 20 subcheiros, tritonzeiros, olha o que nós temos aí, triton moçada, triton, estamos desmontando o motor, ó, então, aguardem, logo, logo, aguardem, logo, logo, no BDM, vídeo de motor de triton moçada, o que eu estava falando para vocês, o, fala Santana, o que eu estava falando para vocês moçada, o que aconteceu, o meu programa de edição de vídeo, catapult, deu um tilt geral, na hora da renderização não passa de 30%, já fiz todas as tentativas, tudo que tinha para fazer de, de regulagem, de, parametrização, eu fiz, agora, realmente, eu vou ter que, nesse final de semana, eu vou tomar uma decisão, o que vai ser feito, beleza, mas eu quero restabelecer o BDM o mais rápido possível, o seu, o seu andamento normal, e aí o que nós vamos fazer, o que eu estou fazendo moçada, mesmo que não estou botando vídeo, mas o material estou coletando, para quando voltar o, o programa estiver normalizado, aí, eu já tenho vídeo, bastante vídeo para a gente colocar no ar, beleza, conforme for, não prometo nada, talvez, pode ser, ter dia 2 de BDM por dia, já pensou, 1, 9 do meio dia ou 1, 6 horas, não, não vou prometer isso não, depois vocês vão ficar me cobrando, mas, BDM todo dia, beleza, então, moçada, hoje é quinta, amanhã, sexta-feira, é um feriado, não teremos, é, o, o, o BDM de sabadão, não teremos, infelizmente, não tem como eu botar no ar, beleza, então, a gente vai fazer o que, se eu me afastar aqui, eu estou trabalhando, a gente vai fazer o que, eu vou fazer esses vlogs, sempre vou fazer um vlog, para deixar vocês, a par do que está acontecendo na oficina, assim, vocês não vão ficar esperando o BDM, então, moçada, aproveita esse feriadão aí, ó, e faça que nem muitos inscritos, maratona o BDM aí, dá uma maratonada no BDM, vai lá nos vídeos, moçada, clica nos vídeos do canal, clica em favoritos, aí vai aparecer os vídeos mais famosos do canal, certo, aí comece a assistir esses, vai assistindo os mais famosos e depois vai assistindo os outros, tranquilo, moçada, mas, como nós estamos falando de BDM, sempre tem uma surpresa, moçada, recebi uma encomenda hoje, moçada, de um inscrito, vamos lá, abrir junto, então, vamos, vamos abrir junto, preciso de uma, da assistência técnica aqui, agora, vamos lá, agora, vamos, de novo, colocar o microfone, vai lá, moçada, ó, chegou, um envelope, de Everson Cardoso Campos, moçada, olha aí, mandou para mim, moçada, vamos abrir aqui, o que é isso aqui, vamos abrir? rapaz, tem coisa mais legal do que chegar a encomenda do Correio, é meio terapia, né, não, você chega em casa, tem sempre uma caixinha do Correio, do Mercado Livre, oh, moçada, olha aí, moçada, olha aqui, moçada, aí, ó, tão garbosa, só foi toda escrita aqui, ó, tão garbosa, tá sentindo assim, ó, I am ready, stay calm, eu estou, eu me sinto calmo, eu estou calmo, algo assim, né, I am ready, stay calm, é isso, né, mantém, eu me sinto calmo, algo assim, ó, moçada, tão garbosa, agora, moçada, aí, faz o seguinte, aproveitando esse vlog de hoje, onde que a gente cola esse adivinho aqui, moçada, dá uma ideia para mim aí, para a gente colar adivinho, de algum lugar, vou pensar, Jefferson, até que fim, moçada, eu aceitei o nome dele, não era, eu falava Davidson Campos, não é Davidson, é de Everson Campos, tem que subir um pouquinho, não, moçada, esses vídeos ao vivo e a cores assim, vai ter essas coisinhas, tá, beleza? Jefferson, cara, muito obrigadão, moçada, olha aí, oh, legal, hein, e, rapaz, e eu falava, como eu estava falando, eu dizia que o nome dele era Davidson, e não é, moçada, é de Everson, parece o nome do meu filho, meu filho é Everton, o filho mais velho, e o dele é de Everson, então, moçada, de Everson, aliás, cara, muito obrigado, valeu mesmo, vou achar um lugar especial para a gente colar esse adesivo, para refletir alguma coisa, eu vou pensar em algum lugar aí, se alguém tiver uma ideia, fala aí nos comentários, beleza, moçada? Então, Everson, aquele abraço para você, para sua família, moçada do BDM, infelizmente, nós não teremos BDM esse final de semana, se eu conseguir renderizar, vai ter algum vídeo, em qualquer dia aí, moçada, não vou garantir nada, fiquem de olho no canal, mas por enquanto, eu vou, já estou com os planos aí de baixar outro programa, enfim, já estou mexendo o doce para esse lado aí, moçada, estou vendo o preço de notebook novo para comprar também, porque o meu não está mais aguentando o repuxo, enfim, vamos ajeitar tudo isso aí, mas, não podemos nunca se esquecer daquela dica de ouro, se inscreva no canal, ativa o sininho e dá like do vídeo, beleza, moçada? Então, ficamos assim, até o próximo BDM, se Deus quiser, que logo, logo teremos, e Águia Automecânica, respeito por você, respeito por sua caminhonete, até o próximo vídeo, se Deus quiser, e aquele abraço, corta que não vai ter edição, pode cortar, para! Então, vamos lá, vamos lá!